1, 2, 3, 4 Olá alunos, tudo bem? Iniciamos agora o nosso novo bimestre e claro, com o novo bimestre, um novo desafio para vocês. Segue o mesmo padrão do desafio do bimestre passado em que vocês assistiam o vídeo, verificavam as perguntas ali colocadas e claro, respondiam nos comentários. Fique atento sempre à questão da data limite para a postagem porque passou dessa data, não tem como comentar, não tem como validar essa pontuação para vocês. Bom, o desafio é simples, mas eu sempre saliento para vocês. Quando vocês colocarem a sua resposta lá, não esqueçam seu nome, é completinho, né? E claro, a turma que você pertence. Então, bom esses dados e a sua resposta. Bom, a pergunta é, observando a imagem ao lado, vocês podem ver essa pessoa aí. Eu quero saber quem é Calvão Lineu ou simplesmente Lineu. E claro, qual a sua importância para a biologia? É essa pergunta, vocês vão responder quem é esse cidadão aí ao lado e qual é a sua importância para a biologia. Certo, pessoal? Fique atento à data limite para a postagem desse desafio. Coloque seus dados certinhos e até o próximo vídeo aí e nos encontramos na sala de aula presencialmente. Um grande abraço!